A pessoa tá comendo torto né, aí eu fiquei pensando, puta, erro de projeto, essa aqui é aquelas motinha elétrica, ó como comeu a pastilha, totalmente torta né, aí eu fiquei reparando que o suporte da pinça não ficava rente ao disco, aí eu coloquei 5,8 milímetros aqui ó, uma porca M10, que é de espelho retrovisor, com 5,8 milímetros. Aumentei aqui pra 45 milímetros, essa, esses dois parafusos que segura a pinça, ó como ficou bem rente agora, o suporte da pinça, com disco, porque antigamente acho que ele fazia muito esse movimento, ficava muito na ponta isso aqui, e fazia muito esse movimento aqui, vamos ver se melhora agora, é algum erro de projeto aqui, hein. A traseira, ó, tá meio longe, mas tá bem melhor do que o dianteiro, o suporte da pinça, esse metal aqui, ó, o suporte da pinça, com disco. Então, pessoal, essa aqui é a pastilha que comeu torta, ó, tá vendo, tá paralela uma com a outra, mas, ó, desse lado, desse lado aqui, ó. O suporte da pinça ficou bem... O suporte da pinça, ó, do seu lado, do seu exemplo, do seu lado, do seu lado aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Você tiver alguma coisa parecida com essa? Pode ser que isso resolva o seu problema, viu? E comer a pastilha torta Vamos partir para a próxima fase, pode fazer contato